Oi, oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um podcast aqui do PodMakers. Eu sou a Agatha, sou aluna do terceiro ano do Ensino Médio aqui da Escola do Pensar. E hoje a gente vai falar sobre empreendedorismo jovem. Então, eu tô com duas pessoas aqui muito legais, que a gente já vai se apresentar pra vocês. Né, Kaique? Bom dia! Ó, a gente tá com um dia meio nhé, meio chuvoso, mas vocês consideram, né, gente? E o papo vai ser legal hoje. É... Se apresentem, galera, pra eles. Oi, gente, eu sou a Paola, do terceiro ano B. Oi, gente, eu sou o Kaique, do terceiro ano B. Kaique, e sobre o seu produto, o que vende mais, o que você acha que deu mais certo, o que te deu mais lucro? Fala um pouco pra gente do processo. Ah, então, é... Eu vendo tênis, né? Tipo, o meu forte é tênis. E o que eu mais vendo hoje em dia é Nike. Graças a Deus... O famosinho. Demorei pra chegar nisso. Não sei ainda se vai ter outro produto que vai chegar, porque esse mercado é assim, tipo... Uma hora é um tênis, que o pessoal gosta, outra hora já é outro modelo. E o que me deixa... O que faz eu vender muito é promoção. Pode ser de qualquer tênis. Se eu faço uma promoção, assim, que fica fácil, assim... Em conta, né? Pro comprador. O pessoal compra, assim, dá de presente pra alguém. Bom, então, falando nisso, eu tô precisando comprar uns tênis. Vou entrar em contato com você. Galera, façam isso também, já que ele faz umas promoções da hora. Então, Paola, fala do seu produto pra gente. Bom, eu vendo scrunch, que é um acessório pra cabelo, pode ser uma pulseira pra usar. Inclusive, você está usando uma agora. Muitas pessoas na escola já me viram que eu ia com um bastão cheio de scrunch, amarrada, andando, assim, mostrando e tal. Não faço mais isso. Mas aqui, eu faço à mão o meu produto. Temos uma artesã aqui. É assim? Que usa? Lindinho. Você pode usar assim. E uma coisa legal é que você surpreende, porque você andava com um bastão enorme, né? Sim. Então, tipo, qualquer pessoa que tava olhando, assim, a paisagem, via você com o bastão. Então, impressionar o cliente também é... Você conseguiu. Porque chamava a atenção, porque era muito colorido. Tinha muitas cores, então, chamava muito a atenção da galera. O legal é que vocês dois vendem coisas parecidas, né? No mesmo ramo, vamos dizer. De ramo de roupas e vestuários, né? Acessórios. Vocês acham que esse ramo vende mais do que outras coisas? Acho que sim. Acho que sim? Não, não vende tanto. Ah, vende bastante. Eu acho que roupa e comida, né? Acho que os dois ramos fortes, né? Comida e roupa é uma coisa essencial, assim, né? Porque esse scrunch é algo que, querendo ou não, nunca vai sair de moda. Porque não quebra cabelo, porque não deixa o cabelo com frizz. É uma coisa que fica bonita. É um benefício, né? Sim, é um acessório. Se você quiser sair combinando com a cor da sua roupa no pulso, fica bonito. É um acessório como uma pulseira. Exatamente. Não faz tão mal pro cabelo quanto uma xuxinha normal. Até eu quero agora. Pra usar de... Cinco reais. Cinco reais, galera. Scrunch da Paola. Pô, baratinho. Então, aí se pensar, tipo, em abrir a loja online, se vender? É, então, inicialmente eu queria fazer algo, assim, pra vender mais na escola, sabe? Algo mais regional, perto de você. Exatamente, sabe a Templeware? A marca Templeware, ela é algo assim. Porque a Templeware, ela iniciou justamente pra ser algo, assim, do boca a boca. Tanto que a Templeware, ela... Você nem sabe se ela tem site, se ela tem algo bem discreto. E nem é necessário. Sempre tem uma tia que vende. Então, exatamente. É impressionante. Sempre tem uma tia, sempre tem uma pessoa que vende aquilo. Porque não é necessário fazer propaganda. Eu nunca vi uma propaganda da Templeware na TV. Ou em revista, ou até mesmo na internet. Porque é algo que você conhece pelo boca a boca. É isso que eu queria pro meu produto. Que você conheça, tipo, olha, a Paula cobra baratinha, ela faz a mão, uma scrunch bonitinha, tal. Se eu faço bordado, eu faço por encomenda. Se você quiser de tal cor, com tal tipo de bordado, eu faço. Então, é isso que eu queria deixar reconhecido pelo meu produto. Que é algo de boca a boca mesmo. Nossa, é muito legal. Então, muitas pessoas falam que você não precisa, muitas vezes, você não precisa inovar, fazer algo escandalosamente diferente. Você só precisa fazer o básico bem feito. Por exemplo, há quantos mil anos a caneta Bic existe, cara? E até hoje as pessoas procuram pela caneta Bic porque é sem erro. Ela não vai dar problema. Entendeu? E outra coisa também legal é que esses dias, eu tava rolando no TikTok, outro meio muito top também pra vender, e apareceu um trecho do filme do Lobo do Wall Street que fala assim, me vende essa caneta. Aí o cara, essa caneta tem a tinta que dura, não sei o que, não sei o que. Aí ele, não, me vende essa caneta, entendeu? Pra outro cara. Aí ele deu um papel e falou assim, escreve alguma coisa pra mim. Aí ele, eu não tenho caneta. Vende. Você cria a necessidade do cliente em cima do seu produto. Então você vai vender horrores dessa maneira. Eu achei isso genial. Quantas vezes eu já não tava em sala de aula e uma colega ou até mesmo professora olhou e falou, gente, alguém tem uma chuchinha de cabelo? Exatamente. E eu saquei esse negocinho aqui cheio de scrunch e falei, eu tenho várias. Eu tenho várias, você tá precisando? Sim. Então... Uma do Pix. É a chave hoje do empreendedor. Paga no Pix, rapidinho. Esse negócio chama como? Sua chuchinha? Scrunch. Não sei que diz o nome. Não é... É geral mesmo. É scrunch. É scrunch. É o nome mesmo disso. Entendeu. Só que muita gente não sabe o que é scrunch. É. Acho que é tão novo. O que significa? É tão novo. Scrunch é tipo amassadinho. O significado do inglês português é algo meio amassado. Tipo... Porque com o excesso do tecido dá a impressão de que é algo meio amassadinho. Enrugado. É. Enrugado, amassadinho. Da hora, criativo. E, gente, planos futuros da empresa. O Kaique já falou que tem interesse em abrir loja física. Você tem interesse em abrir algo online. Então... Em outros produtos pra você fazer. Ou você acha que é algo temporário só pra... Então, isso aqui... A minha ideia principal foi algo temporário. Porque eu queria... Começou com a ideia de... Eu quero sair com as minhas amigas. Mas eu não tenho dinheiro pra sair com as minhas amigas. E os meus pais não têm. Então, eu quero sair. Porque o problema era só o dinheiro mesmo. Eu quero começar a ter alguma coisa que eu faça... Porque eu sempre fui boa. Que seja meu. Eu sempre fui boa em vender. Essa é uma característica minha. Você costura, né? Eu amo costurar. Eu amo fazer bordado. Eu adoro. E eu sempre tive a característica de falar muito bem com as pessoas. De me comunicar muito bem. Tanto que eu quero fazer um trabalho que eu tenha que me comunicar com as pessoas. Porque eu me dou muito bem com isso. Então, eu nunca tive dificuldades pra vender. Chegar, conversar, mostrar o produto, explicar. É uma área que eu me dou muito bem. Mas isso aqui... A primeira proposta foi só pra vender, pra ganhar dinheiro, pra sair com as minhas amigas. Era algo temporário. Até o fim do ensino médio. Ou até eu arrumar um emprego mais sério mesmo. Que eu ganhasse mais. Mas não pretendo continuar. Não sei que comece a vender muito. Que as pessoas gostem muito e queiram comprar. E eu vou continuar. Mas se a venda ficar meio escassa, aí não vou continuar, não. E a gente tava conversando antes do podcast começar. E você teve essa ideia numa feira cultural, né? Depois das elancas de tecido que você viu. Não, não foi na feira cultural. Foi com a minha tia. Com a sua tia. No meu aniversário do ano passado. Tanto que faz um ano que eu tô vendendo. A minha tia, ela me deu um pacote cheio com umas 15 tocas de cetim. Toca de cetim. Você lembra que eu tava vendendo? Toca de cetim. E ela falou, você quer escolher uma pra você ou você quer ficar com todas e vender? Aí eu falei, eu quero ficar com todas e vender. Porque eu vou gerar um lucro maior em cima daquilo. Que eu vou conseguir usar o dinheiro pro que eu quiser depois. Eu vim na escola. Eu vendi. Eu consegui vender todas as tocas de cetim em menos de um mês e meio. Em menos de um mês e meio pra eu conseguir vender todas. Toca de cetim é pra quê? Toca de cetim é pra dormir. Você dorme com ela. Porque ela impede que o cabelo embarasse. Impede que ele fique com frizz. Principalmente quem tem cabelo ondulado ou cacheado. É fundamental dormir com todo dia de cetim. Porque você acorda e fica... Os cachos ficam definidos. Ficam bonitos com a toca. É diferente se você dormir sem, seu cabelo fica desse tamanho. Fica tudo amassado. Então é melhor dormir com a toca. Aí ela me deu. Eu vendi as tocas aqui na escola. E eu falei, meu, eu gostei disso. Quero mais. Aí eu fui no site. Eu comprei uma centena de scrunchies de cetim. Vendi aqui na escola também. Foi um sucesso. Um monte de gente gostou. Eu lembro. E aí teve a feira. Eu vivi isso. Ele viu. Tanto que eu vendi uma pra você. Só uma e comprei essa daí de mim. Exatamente. E acabou, né? A centena. E eu falei, meu, eu quero continuar. E aí teve a feira cultural. Que a gente comprou umas ielancas. Tava uns tecidos. Sobrou muito tecido. Eu falei, meu, eu sei costurar. E eu tenho elástico em casa. Eu vou levar pra casa. Eu vou fazer bastante. Eu vou trazer e vou vender. Não é de cetim. Não é de cetim. Mas faz bem pro cabelo do mesmo jeito. E eu tive a ideia e comecei a costurar em casa e tal. Ouvindo música lá no automático. Vendo um filme, costurando. É fácil. E é algo que você gosta, né? Você fez curso pra costurar? Não. Eu nunca vi nenhum vídeo de costura. Eu aprendi sozinha. Da hora. E gente, temos uma alta de data aqui. Pra isso não. Caramba. Gostei. E você, Kaique? Loja física. É, eu quero ter loja física. Quero ter várias franquias. Ah, ó. Já foi pra outro nível. Franquias. Gente, vocês já assistiram Shark Tank? É, meu sonho, né? Tipo... Já. Não sei como que vai ser. Gente, Shark Tank acho que é um dos meus programas favoritos. Não assisti, não. Meu, assiste. São investidores de multinacionais. Como que é? Shark Tank? Shark Tank. E eles têm aqui no Brasil. Aí são pequenas empresas que têm problemas, que vão lá apresentar a proposta deles pros investidores. Aí se o investidor gostar e quiser dar uma proposta, ele pode falar, ah, eu quero... Esse cara aqui é o Simenzato, ele é dono da... Se eu não me engano, ele foi dono daquele Okberry, eu acho. Eu não lembro se era ele. Sério? De açaí? É. Eu amo essa loja. Eu não lembro se era ele. Eu não sei se ele... Eu não vou confirmar. Eu não sei. Mas eu sei que tem um aí que ele é especialista em franquias. E, meu, é muito top quando ele pega alguma... Alguma... Empresa, assim. Que aí ele pode dar proposta. Tipo, ah, eu quero 15% da sua empresa e eu vou dar 80 mil reais. Sabe? Tipo, eles fazem todo o planejamento com o dono e tal. Só que eles se tornam sócios ali. Aí depois você pergunta... Coloca lá no YouTube. Ah, é... Empresas do Shark Tank da temporada tal. Aí você vê como eles estão hoje com o investimento dos caras. É muito, muito legal. Caraca. E o interessante de quando você assiste é que sempre tem uma proposta... Ah, não. Aqui eu vi. Ele foi dono da microlinça. Acho que ele vendeu. Eu acho que é o do meio, que é o da franquia. É, você me lembra. Aí é sempre uma proposta interna da pessoa, sabe? Ah, aconteceu isso na minha vida e hoje eu tô ajudando essas pessoas através da minha empresa. Isso é o que mais toca a eles. Então, você vê que até pelo lado dos investidores, eles chegam ao nível que, ok, tem minhas empresas. Agora eu quero ajudar as pessoas. Então, é legal esse nível que você chega da sua empresa. Tipo, ela não afeta só você ou só os funcionários. Ela afeta todo o em volta, né? Que você vive onde ela tá estabilizada. Verdade. Top, gente. Uma vez eu conheci o dono da... Da Utilete Catarina. Acho que a Catarina é... É a Catarina. Ele teve câncer e ele tava conversando com a gente e ele falou que depois que ele vencesse o câncer, ele só queria ajudar as pessoas. É, é proposta, né? Pra você ver como que é, né? É. E, gente... Ele podre de rico. Vários caminhão de dinheiro. Vocês querem falar alguma coisa pro pessoal que tá começando, jovens? Que, por exemplo, o pessoal do segundo ano agora do Ensino Médio. Alguma... Alguma visão que vocês querem passar? Ah, porque final do terceiro ano é muita pressão. A gente tá vendo isso na raça. Vocês querem falar alguma coisa pro pessoal? Ah. Se você quiser ter um negócio, nunca desista e... É isso aí. Nunca para. Nunca para. Mesmo se, tipo, todo mundo falar que não, não vai vender. Porque com certeza você ouviu isso enquanto tava aqui na escola com as escondes. Vixe, escutei muito. De amigo meu. Amigos, pessoas próximas. Não para. Se é o que você gosta, se é algo que tá fazendo você perder seu tempo, algo que você tá investindo seu tempo, recomeça quantas vezes for necessário. Sim. Sim. Eu diria pra galera apostar nas habilidades deles. Que foi isso que eu fiz. Tenho a habilidade em falar com as pessoas, costurar. E foi isso que eu fiz. Mas eu apostei nas minhas habilidades. Então, se você tem alguma habilidade que você gosta, que você queira exercer em alguma coisa, faça. Ganhe dinheiro mais. Eu também, eu nem sabia que eu tinha a habilidade de vender tênis. Eu vendo tênis. Não nasci querendo fazer isso. Exatamente. A gente vai descobrindo, né? Vai apostando, vai fazendo... Se é uma habilidade, você se identifica com o tempo. Isso aí. É isso. Valeu, galera. Obrigada. Muito obrigada por vocês terem vindo. E, pessoal, já já a gente vem com outra dupla que tem um propósito diferente. Mas que também são empreendedoras.